Pra novinha da caixa d'água, do urubu e da piscina Imbica, Imbica, achota em cima da pica Imbica, Imbica, achota em cima da pica Pundaram, pundaram, pundaram pau Pundaram, pundaram, pundaram pau Imbica, Imbica, achota em cima da pica Imbica, Imbica, achota em cima da pica Eu sou MC Vitória e gosto de putaria Lancei outra novidade para todas as meninas Imbica, Imbica, achota em cima da pica Imbica, Imbica, achota em cima da pica Pundaram, pundaram, pundaram pau Imbica, Imbica, achota em cima da pica Imbica, Imbica, achota em cima da pica Pundaram, pundaram, pundaram pau Imbica, Imbica, achota em cima da pica A Xota em cima da pica Sou MC Vitória e gosto de putaria Lancei outra novidade para todas as meninas A Xota em cima da pica Traz novinha da caixa d'água, do urubu e da piscina A Xota em cima da pica A Xota em cima da pica A Xota em cima da pica Sou MC Vitória e gosto de putaria Lancei outra novidade para todas as meninas A Xota em cima da pica 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 Sou MC Vitória e gosto de putaria Lancei outra novidade para todas as meninas A Xota em cima da pica A Xota em cima da pica A Xota em cima da pica